E a pergunta de hoje é exatamente isso aqui, Lucinô. Gostaria de saber se cristão pode dançar. Meu Jesus de Nazaré. Cristão só pode dançar. Tem que dançar. Vocês vão fazer uma dança aí? Não é possível, né? Aí, ó, os dois estão dançando. Olha aí que bonito, olha. Essa é a qualidade musical da nossa banda. Não é mesmo? É uma banda que... Ao invés de eu responder, eles estão fazendo na prática. Mas, na verdade, a dança é algo que Deus plantou no ser humano. A gente ouve um ritmo, uma marchinha, começa a mexer o pé, começa a mexer a mão. Agora, existe a dança que agrada a Deus e a que não agrada. Então, tem a dança que agrada o Senhor, tem aqui na... Miriam dançou na presença de Deus, não é verdade? Miriam matou os egípcios, Miriam dançou na presença do Senhor. Então, eu acho que a expressão do corpo, da dança, glorifica a Deus. Quando a gente dança, a gente está dizendo para Deus assim, que a gente está cumprindo parte daquilo que Ele mesmo plantou em nós. Muitas igrejas reprimem a dança como sendo do maligno, do capeta, do diabo, ou da carne. O que não é da carne? Eu vou fazer uma oração, eu vou fazer uma oração com o Espírito, eu vou usar meu corpo aqui. Então, as pessoas gostam de demonizar o corpo, mas o corpo não tem nada de demônio no corpo, não. O corpo foi feito por Deus e o que Ele plantou dentro de nós é para a glória do próprio Deus. Então, eu vejo muitas pessoas assim, ainda em dúvida, se podem dançar ou não, se podem fazer teatro ou não, até que ponto eu posso servir a Deus com o meu corpo, querido? O pastor Márcio Valadão tem uma regra aqui na igreja, muito legal, né? Ele fala comigo, filho, pode fazer todas as loucuras por Jesus, só não pode pecar. O Saulo dá até um workshop agora de dança. De dança? Olha lá. Só pode. Não pode. Ah, é? Assim não, né? Meu Jesus. Gente, vocês deixaram para fazer isso no programa que a Andréia Vargas vem, a mulher é uma doutora, ela vai achar que nós somos igual o Diniz. Meu Deus, tem misericórdia em nós aqui nesse lugar. Só Deus para ajudar. Mas você está entendendo? Vai dançar, filho, vai ser feliz. Pede o seu pastor para colocar isso no Ministério de Dança lá da sua igreja. Vai celebrar o Senhor, que vai dar certinho você adorando o Senhor com o seu corpo. Grupo de street dance, grupo de pagode, grupo de que tiver, né? Vai celebrar o Senhor com o seu corpo em nome de Jesus. Manda para mim as suas perguntas, eu sempre vou tentar responder aqui à luz da palavra do Senhor. Eu vou tentar responder aqui ao Senhor. Eu vou tentar responder aqui ao Senhor.